Música 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 Oi gente Estou em Campos do Jordão Primeiramente, que lugar maravilhoso Segundo, estamos aqui Pro encontrinho da Salon Line Esse é o primeiro encontrinho do ano de 2019 Pra reunir todo o time novo Pra gente conversar, se conhecer Interagir, se divertir E eu to muito, muito, muito animada gente Sério, eu amo compartilhar e fazer esses vlogs Aqui pra vocês, porque eu vejo que vocês gostam muito Acho que aproxima a gente e eu consigo Compartilhar todas as experiências que eu to vivendo Junto com vocês, então espero muito que vocês gostem E se você aí gosta de vlog Clica muito aqui no gostei E se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos E é isso, vamos lá que eu quero compartilhar tudo Tudo, tudo com vocês Primeiro de tudo, esse hotel é a coisa Mais linda gente Agora sim, a gente vai ter uma reunião Com todo o time, então é algo que não tem Tanto que filmar, mas eu vou tentar compartilhar Aqui com vocês, vou mostrar as meninas Vamos lá Gente que legal, gente aqui é tão grande que tem esses carrinhos Olha que legal Eu vou mostrar pra vocês o cenário Parece um quadro isso daqui Olha linda Mandar uma foto da Brilha É a cara da Arrefeita Agora a gente veio almoçar e gente Que lugar, não, assim, sério, tá linda a cena aqui Eu aqui, sério Dei oi pro meu vlog Hello Mona, você que viajada Você que entende de lugares Explica aí, o que você achou desse hotel pra gente Amiga, é um hotel bem sustentável Não, mas é sério, é tudo natural Assim, eles tem uma política Sustentável, biodegradável Eles produzem as comidas aqui Que eu já descobri, tipo eles que plantam As coisas que vão estar na comida Tem várias hortinhas aqui A água é toda pura, sem cloro Nossa E a vista é incrível, né? Não, é surreal Obrigada, você agregou muito a minha história Gente, sério, muito lindo Toma Chegou o nosso almoço, de verdade Gente, os pratos estão bem bonitos, gente Nossa, tá muito cheiroso Deixa eu explicar meu prato, ó Purê de batata, carne com molho aqui Cebola, bacon Tá com a cara boa e tá cheiroso Vamos lá, simbora Olha a sobremesa, gente É um brownie com sorvete e chocolate Ui, gente, de volta nesse caminho Acho que é meio difícil de falar isso Depois do almoço nós voltamos pra aquela sala lá de reuniões E tivemos mais uma reunião A gente alinhou algumas coisas E eu preciso mostrar pra vocês o nosso quarto Gente do céu Cada quarto é como se fosse uma casinha E fica bem afastado E é grande e lindo Vou mostrar, pera, vou mostrar Esse é o nosso quarto Escutem esse silêncio, na verdade, né? Escutem essa paz Olha isso, gente Ao entrar Tem essa partezinha aqui, ó Pra pendurar coisas Gente, sério A decoração é lindíssima Daí aqui tem a sala Com esse tapete lindo TV Se liguem nos detalhes, gente E olhem essa varanda Que coisa mais maravilhosa Tô fazendo um tour pelo quarto mesmo aqui pra vocês, ó Aí aqui é a sala Gente, eu tô assim, encantada Aqui na sala mesmo tem essa mesinha Pra fazer refeições E eu vou mostrar pra vocês o banheiro, gente Muito maravilhoso Olhem esse banheiro Ele é tipo aberto, ó Aqui é a varanda, gente Muito chique Que emoção, ó Aí aqui tem essa banheira Espelho Daí tem a pia, gente Olha essa pia Tem roupão Gente, e pra vocês terem ideia O hotel tá fechado exclusivamente pra gente Tipo, pro time da sala online Então, tá sendo algo Uma experiência muito, muito legal, sabe? Olha isso E aí aqui é a ducha Muito massa esse banheiro Nunca tinha visto algo tudo aberto assim Ah, lógico que a parte de fazer As necessidades Daí é fechado, ó Mas até o banheiro é bonito, gente Pode isso Olha Olha Aí aqui tem outro banheiro São dois banheiros E aqui é o quarto Gente, olha o tamanho desse quarto Uau E eles colocaram mimos pra gente, ó Gente, que coisa mais linda essa bolsa, ó Com as nossas iniciais E veio... Ai, eu amo essa linha minha Acabou Olha os milenares A máscara amou muito Gostou, Ju? Ju do céu, que quarto é esse, hein? Gente, eu quero... Cadê você? Eu quero minha lua de mel Que eu não tive Não, aqui tá... Tá o lugar... Isso aqui é um banheiro Isso aqui é maior que meu apartamento inteiro esse banheiro Sério, é muito grande aqui, gente Não, eu tô encantada com esse quarto E a decoração é muito linda E em todos os cômodos, assim, ó Aqui a gente fica direto pra varanda também Meu Deus Nossa, eu acho que eu nunca fiquei hospedada num hotel tão lindo Eu vou bagunçar as coisas pra gente conseguir as coisas Isso Esse hotel, gente, é muito fotogênico, sério Tudo aqui é lindo porque é tudo verde, tem muita planta É tudo muito fotogênico, então a gente tá tipo assim Fotos Só que agora, ó, pra vocês terem ideia Eu tô do mesmo jeito que eu acordei hoje, 4 horas da manhã Então eu tô louca pra tomar um banho, me arrumar Só que agora não vai dar tempo Agora a gente vai pra uma atividade É tipo uma atividade de relaxamento Eu não sei como que vai ser Mas eles pediram pra gente ir com uma roupa de ginástica Alguma roupa, assim, mais leve Então a gente vai se arrumar aqui rapidinho e ir pra lá Né, Ju? Vamos que vamos Gente, eu tô encantada com esse hotel, vim Que lugarinho Senhoras, senhoras, oi O quê? Nossa Gente, deem oi pro meu vlog A gente tava aqui falando tanto que a gente tá apaixonada pelo hotel, né, meninas? Meu Deus, é lindo Todo mundo planejando acordar cedo amanhã, eu quero só ver Eu quero ver isso também, eu quero ver Eu tô na ponta do Lápido É É É É Eu tô na ponta do Lápido 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 Sempre nos surpreender E agora o que que eu vou fazer? Eu quero tomar um banho nessa banheira Porque eu não sou boa em nada, né? Eu tô aqui, tem essa banheira maravilhosa A gente tem que aproveitar O que que você acha, Ju? Vai Gente, pena que não deu pra ficar muito tempo na banheira Porque logo, logo é o jantar Então agora a gente já vai começar a se ajeitar aqui Escutem esse barulho de chuva Começou a chover agorinha Então eu também nem vou me arrumar muito assim, não Porque agora é só o jantar mesmo, não tem mais nada assim Depois dessa surpresa, gente, o que mais podemos esperar? Não é mesmo? Tô usando o hidratante do hotel Hum, cheiro bom Nossa, tô me sentindo no Spadei, gente Tem roupão aqui Pantufa que eu já tô usando Olha, vocês viram? Eita, essa chuva, hein? Estou pronta, gente Opa, peraí que eu acho que não vai dar pra ver nada Será que agora vocês me veem? Não Tá quase, a gente acerta Pronto, gente Agora sim, ó Vocês tão me vendo Coloquei o meu look Tá chovendo demais Então, eu coloquei essa blusa Pra não sentir frio Fiz um penteado muito simples, ó Eu só dividi aqui ao meio Peguei as duas mechinhas Torci E fiz um coque Porque como tá chovendo Eu sei que se fosse de cabelo solto Não ia rolar Então, já fiz o coque logo Coloquei uns acessórios A maquiagem Não fiz praticamente nada Só passei um corretivo Máscara de cílios Um gloss E pronto! Esse vestido de bolinha que eu amo Cinto E um tênis E é isso Vamos lá jantar! Ai, que delícia essa sobremesa, gente É um merengue com morango e suspiro Que delícia! Vamos lá! Bom dia, gente! Olha a minha cara de sono Vou me arrumar agora Vou me arrumar com vocês Hoje vai ser dia de fotos por aqui Vou revitalizar o meu cabelo Vou gravando aqui pra vocês Vamos lá! Vamos lá! Terminei minha maquiagem Agora eu vou vestir o meu look Ju, você já terminou sua make? Depende se você quiser calvar com cílios só Terminei Tudo bem Ah, e como serão várias fotos E a gente também quer aproveitar Pra tirar fotos no hotel e tal Fotos pra gente mesmo Que a gente vai fazer fotos pra sal online Então eu quero já deixar os looks mais ou menos separados aqui Pra agilizar o tempo Então vamos lá! Ó, gente! Já estou pronta Make pronta Cabelo pronto Look Ó, a gente já tomou café Agora a gente veio aqui pro lugar onde vai ter as fotos Acho que vai ser em local fechado mesmo Foto de estúdio Mas a gente quer aproveitar pra tirar fotos nesse lugar maravilhoso Qualquer canto dá pra tirar uma foto Assim, é tudo muito bonito A decoração é linda O espaço ao redor é surreal É isso Fizemos as fotos Agora a gente tá empolgada pra tirar mais fotos Aproveitar Mona, o que você achou das fotos? Gente, tá muito lindo Nossa, eles arrasaram na luz A luz Tá muito lindo O fundo meio cinza Cinza, eu amei As fotos ficaram lindas Lindas, lindas, lindas O que vocês acharam, meninas? Ai, eu tô me achando a luz Achei lindo, minha filha Trouxe uma mala, deve ficar muito rosa A roupa só Vamos trocar de roupa e vamos tirar mais fotos Partiu Dá um oi pro meu Ai, gente Ai, tadinha A Mona tá ali, mas chegou assim Não lembro Não lembro de vocês seriam Não lembro de vocês seriam E assumir esse vlog Com certeza Super É, então o que a gente vai fazer? Como a gente vai entreter o público da Ana Lídia? Vamos fazer perguntas É Pra quem? Pra eles? Ou pra gente mesmo? Pra eles Você é boa Vocês gostam mesmo delas? Fala, fala Só que estão esperando o propelador do seu pé Quais são as 5 coisas que você mais ama em Ana Lídia? Comenta aqui embaixo Isso E já deixa o seu like Não esquece de se inscrever muito a Ana Lídia Deixa o seu like Eu mesma já tô clicando aqui no like Eu também Então tá bom Encontrei que eu esqueci a câmera Todas vezes esqueci a câmera, né? Gente, como sempre Eu esqueci a minha câmera lá na sessão de fotos Meu Deus, por que que eu sou assim? Mas estou de volta Peguei a minha câmera E a gente almoçou já Estamos aqui nessa piscina Olhem que coisa mais linda Sério, e o atendimento aqui do hotel É muito bom Porque a gente esqueceu de trazer protetor solar Daí a gente, nossa Estamos aqui esquecendo o protetor solar Eles, não, a gente tem aqui Vamos lá buscar pra vocês O rapaz foi lá e já tá voltando com o protetor, gente Então eles são muito atenciosos Eu achei isso muito, muito, muito legal E agora estamos aqui aproveitando as últimas horinhas Neste hotel maravilhoso Tem outra piscina lá dentro Que é uma piscina do Espada E ela é menor assim Acho que é aquecida, não sei Uma dessas é aquecida, não é? Essa aqui é aquecida E é linda aqui Tchau, tchau 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 Ai, pera aí Vou arrancar meu olho Que cola é essa? Pera aí, eu vou chorar Era pra ser uma cena linda Era pra ser uma cena linda, mas essa cola... Vô, voltei Gente, já é sexta-feira E ontem eu nem gravei mais nada Porque a gente chegou mais de meia-noite A gente foi chegar na casa da Ju mesmo Uma hora da manhã que eu dormi lá, né? Na casa da Ju Porque o voo chegou muito tarde Então eu não ia conseguir voltar pra Unaí E aí mais ou menos na hora do almoço Eu tava vindo aqui pra Unaí Peguei o ônibus E cheguei aqui em casa, ó Já levei o cabelo Tô até de pijama Agora eu vou desfazer as malas Passar esse vlog pro computador Enfim, ajeitar aquelas coisas pós-viagem Assim, eu sempre falo que quando a gente volta de viagem A gente volta com a mala cheia e com o coração cheio também, né? Com todas as experiências E essa é uma dessas viagens, sabe? Que eu volto com o coração cheio De gratidão também essa online Eu me sinto muito feliz de fazer parte do time De trabalhar com eles mais um ano Uma marca que eu amo Uma marca que acredita no meu trabalho Então, tô muito, muito, muito feliz em fazer parte desse time Quero dar o meu melhor mais um ano Pra trazer muitos conteúdos incríveis aqui pra vocês Em parceria com eles Então, se vocês aí também estão felizes Se vocês gostaram desse vlog Cliquem muito aqui no gostei E se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos, tá bom? E é isso Vou ficando por aqui Esse vlog vai ficando por aqui Esse vlog incrível, cheio de surpresas Um beijo Ó, até arranquei minhas unhas postiças já, gente Essas unhas deram um trabalho nesse encontrinho Mas enfim, tô doida pra fazer uma fibra de vidro de novo Enfim, já tô pulando pra outro assunto Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau